Preparado, um pouco de dor muscular ainda da última corrida, mas tudo bem, vambora. Transcrição e Legendas Pedro Negri A verdade é que é um bom nível de corredores e o circuito muito entretenido, corremos na parte alta do Cerro Catedral e uma carrera com muita baixada, mil metros de nível para baixo. E, bom, tinha que ir muito rápido.